É, mas uma coisa é dar o respeito e a valorização à minoria, isso aí é óbvio, mas eu acho que existia uma hipervalorização dessas minorias, elas ganhavam uma possibilidade muito grande, até no direito de sair fora do ético, né? Elas podiam fazer o que elas quisessem, na hora que elas quisessem, do jeito que elas quisessem, elas não estavam inseridas dentro do mesmo conceito ético que todo mundo tinha que ficar. Esse é um excesso de valorização, né? Que deturpa tudo, agora a valorização enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto escolha, isso aí é óbvio, é elementar, a gente tem que se dar o devido valor às pessoas. Agora, essa supervalorização já faz com que a coisa ganhe um viés muito mais negativo. A gente questiona, né? Se tem excesso de privilégios, eu estou lutando por igualdade ou por superioridade? Se eu quero enxergar alguém de privilégios, certamente eu não estou dando igualdade para essa pessoa, eu estou dando superioridade para ela. Não, é verdade que, de forma geral, as minorias, e na verdade, quando a gente falava de minoria, a gente falava mais quantitativamente, né? As mulheres e os negros não são minorias quantitativas, né? Você pode dizer que são minorias qualitativas em algum aspecto, no sentido de não ser dado o devido valor a eles. Por causa do histórico também. O devido valor a eles. Isso é importante de ser feito. As pessoas têm que ser respeitadas quando elas são. Isso é um negócio importante. Mas elas também têm que estar dentro, inseridas na mesma sociedade, com os mesmos valores. Elas não podem ter privilégios que deixem elas fazerem coisas que as outras pessoas, que são a maioria, não podem fazer. Igual, por exemplo, nessa famosa parada gay. Na parada gay, a pessoa tem liberdade para fazer tudo. Se você faz uma parada heterossexual e as pessoas fazem sexo ali... Isso é homofóbico. É, ele tocou no assunto, por exemplo, das mulheres, é interessante, né? Porque, por exemplo, tentou-se dar uma resposta ao machismo com o feminismo. Se o machismo era algo ruim, como é que o feminismo pode ser uma resposta adequada? A gente vê que é. Olha, os homens têm muitos privilégios, os homens desprezam as mulheres, então nós vamos criar um outro movimento que vai buscar privilégios também para desprezar os homens. Teve até uma frase curiosa outro dia, de uma blogueira, que alguém na plateia foi ser entrevistado lá um homem e ela falou, não, o que você está fazendo é mansplaining, como se ela não pudesse usar um termo em português. Então, colonialismo chegando nesse nicho aí. E aí ela falou, não, isso é mansplaining, que é quando um homem tenta ensinar para uma mulher ser mulher. E aí eu fiquei pensando, nossa, é que quem dera mais homens ouvissem as mulheres como ser homens e mais mulheres também, porque ouvir o contraditório, isso nos constrói, não é verdade? Agora, você está falando, eu estava pensando isso ontem, cara. Como é que a gente está com o anglicismo na nossa língua, né? Tudo você tem que botar em inglês, né, cara? Porque parece que para dar credibilidade, né? Adolescente não é mais, você tem que chamar de teen, cara. É, kids, né? Kids, não é mais criança, não é mais infantil. As igrejas entraram nessa, né? Eu acho que tem alguns termos que realmente expressam, eu falo mandarim, e realmente tem algumas palavras em mandarim que eu não consegui encontrar um significado adequado em português, eu que expressasse tanto. Ok, aí eu entendo, mas é claro, né? A gente pega algumas também que já estão na nossa língua, outdoor e tal, e algumas, ok. O ok. É ok, ok. É uma, né? Poderia ser joia também, mas já está na nossa língua, já foi incorporado. Agora, mansplaining, aí o pessoal faz meme na internet, né? Men sleeping, men watching TV, menos isso, menos isso. Porque você poderia dizer, não, isso daí é o homem, e até mesmo, se você diz o termo e você tem que explicar ele depois, já mostra uma falta de sincronia lógica. É verdade. É tão interessante que outro dia eu estava, eu estava em discussão, nós já vamos falar da Damares, tá? Porque o papo, o papo é assim, né? A gente começa a puxar um assunto, né? Eu não sei o que estava falando. Até aconteceu isso, né? Eu estava até na igreja, num momento assim, eu acho que era escola dominical, conversando, eu falei, nossa, a pessoa ficou bem down. Acabei usando uma expressão em inglês, né, que é down, para baixo e tudo. Só que uma pessoa, olha a questão da linguagem, a questão da comunicação, né? Quando eu falei, ficou meio down, a pessoa acabou o culto, veio pastor. Você não pode usar uma linguagem dessa, porque tem pessoas que são deficientes e tudo mais. Eu fiquei assim, não entendi. Era uma pessoa que estava falando de síndrome de down, que é outra coisa. Você vê que é interessante o sentido de down, né? Exatamente. A pessoa entendeu como se você estivesse diminuindo, né? Agora, uma coisa que eu quero retomar, a questão do feminismo, que eu acho o seguinte. O problema não é a criação do feminismo para tentar fazer uma luta pelo direito da mulher. Só que depois essas coisas viram igual partido político. Essas pessoas que comandam esses negócios, eles nunca vão chegar a um acordo. Igual partido de esquerda extrema com partido de... Eles não querem o equilíbrio. Eles querem o domínio. Eles querem demandar. Então, vai ficar aquela luta entre o feminismo e o machismo. Tem as pessoas que estão lá dentro, que não são nessas cúpulas, que elas querem isso. Claro. Agora, quanto àquela questão da pessoa que diz que homem não pode falar de feminismo, eu pensei, as mulheres podem falar de machismo? Elas entendem o que é ser um homem? Então, quer dizer, quando as mulheres dizem... As mulheres criam o homem sozinho. Não, e quando elas dizem dos homens, elas também não têm o direito de dizer... Com o olhar delas. É, porque se os homens não têm o direito de dizer sobre as mulheres, como é que fica isso? Então, quer dizer, é uma coisa que passa a virar assim. Você não pode concordar com o feminismo. Você está diminuindo o valor do feminismo. O feminismo tem que ser extremo. Então, é nós contra eles. Então, quer dizer, esse é que é o lado negativo da coisa. Agora, a luta pela valorização, sim. Tem muita coisa que ganha, sim. Tem muita coisa errada, sim. O machismo é histórico. Ele é milenar. Ele realmente tem um excesso. Tudo isso é verdade. Eu concordo com essas coisas. Eu só discordo dos excessos que as pessoas têm. A Vanessa, de contagem, obrigado, viu, Vanessa, mandando uma mensagem aqui sobre... Nós estamos num preâmbulo ainda do negócio da Maris. Falando de direitos humanos, aí sai o negócio de minorias, aí puxamos de mulher, aí se usou a expressão em inglês, o men's planning, né? Aí, começa a falar de inglês e a Vanessa, de contagem, falou o seguinte. Boa tarde. Uma bênção esse programa. Sempre acompanho e aprendo muito sobre o uso de expressões em inglês. O povo não sabe nem falar português direito e quer agregar tais expressões. É interessante, Vanessa. Inclusive, tem muita gente criticando o Bolsonaro porque ele não sabe falar... Ele não é fluente em inglês, né? Mas a gente já teve um presidente que era fluente em inglês? Ou o Fernando Henrique, não? O Fernando Henrique era... É, o Fernando Henrique estudou fora. O meu francese ele falava. É, o Fernando Henrique é fegacera, talvez. Talvez o Collor, não sei. Você vê que o Collor, eu lembro que espanhol ele não falava, não. Eu lembro que ele falou uma coisa... E até mesmo porque isso daí também já é uma forma colonizada de nós pensarmos. Porque obrigatoriamente um presidente de uma nação que não fala inglês tem que falar inglês. Ele tem que dominar os nuances culturais da sua nação e os desafios da sua nação. Para isso existem tradutores. São profissionais, são bem pagos. Podem traduzir, inclusive, simultaneamente. Não é nenhum problema. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes que não falam outra língua. É claro que falar outra língua agrega cultura e conhecimento. Sim. Mas não necessariamente fala de uma pessoa ignorante ou inteligente. Aquelas horas que eu aproveito e falo assim, olha como é que passou o Cássio Couto. Eu vou citar Wittgenstein. Wittgenstein. Não tem a frase de Wittgenstein que é muito interessante, a questão de linguagem. Ele fala que os limites da minha linguagem determinam os limites do meu mundo. Isso é pessoal da linguagem que adota isso, mas é a verdade, né? Quanto mais línguas eu falo, domino, mais o mundo se estende para mim. Você falou de mandarim, né? Por exemplo, mandarim parece que a língua mais estudada hoje no mundo é o mandarim. Mais do que o próprio inglês, né? Agora, os limites da minha linguagem não é só de novas línguas, mas será que eu domino a minha própria linguagem? Eu falo a minha própria linguagem bem? Porque senão a gente cai naquele simplismo, né? Igual uma piada que diz assim, nossa, crianças americanas são muito inteligentes, porque elas falam inglês desde pequenininhos. Você tem que dominar a sua linguagem, primeiro de uma forma ampla, de uma forma mais ostensiva, e aí vai fazer toda a diferença aquilo que você dominar além. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.